Em 2008, logo após o fim do Pride, o holandês Alistair Overeem passou por uma das maiores metamorfoses que já vi no MMA. Ele foi de magrelo porradeiro, franzino, meio pesado natural, pra um peso pesado gigantesco do porte do Brock Lesnar. Na época, ele deu uma entrevista na Holanda dizendo que consumia muita carne de cavalo, e isso o deixava forte. Pronto, virou meme. Ganhar 20 quilos de massa muscular em um ano virou obra daquela proteína exótica. Curiosa. Era uma pilha comparável ao tal do suco secreto do borrachinha hoje em dia, pra vocês terem uma ideia. O curioso é que eu tava assistindo os vídeos promocionais pro UFC 285 desse sábado, e um deles contava a história do Shavkat Hakmonov. O rapaz, nascido e criado no Uzbequistão, carrega o apelido nômade em homenagem à cultura, à história do seu povo. O Uzbequistão foi um dos países dominados por Gengis Khan no século XIII, tanto que isso mudou muito a genética, o DNA da população. Eles estão ali do lado do Cazaquistão e da Rússia, e tem os olhos puxados. O Império Mongol foi o império que mais abrangeu territórios na história da humanidade, e a força dele sempre foi a cavalaria. Se expandiam com velocidade pra época, e força, violência, né? As famosas hordas mongóis. Também aí muito nomadismo. Por isso, o cavalo é o animal número um do país. E nesse vídeo promocional do UFC, um treinador do Hakmonov diz sério, que acha que a força do cara vem da alta quantidade de carne de cavalo que ele consome. Aí fiquei me perguntando, será que ele vai inflar que nem um balão como Wolverine e subir três categorias? Agora, finalmente, vamos tirar a prova final se carne de cavalo deixa forte. Brincadeiras à parte, o meio médio do UFC diz que ama correr a cavalo e quer se dedicar à criação deles quando se aposentar do MMA. A minha dúvida é se esse segredo, toda essa proteína magra, será suficiente pra passar pelo maior teste da carreira no UFC 285 desse sábado. Eu sei, o cara é pra lá de impressionante. Quem entra no top 10 de uma divisão tão complicada do UFC com 16 vitórias e 100% de letalidade, 8 knockouts e 8 finalizações? O hype do cara é tremendo. Lá naquela casa de jogos azul, com as letras brancas e que começa com S, Geoff Neal, seu adversário no sábado, é uma zebra na proporção de mais de 5 pra 1. Ou seja, se agora, com o código promocional sexto round, você aposta 1 real no americano e ele vence, você recebe de volta 5 reais e 20 centavos. E nesse mesmo site tem uma promoção especial pra luta principal, o John Jones vs. Cyril Gani. Com o nosso código promocional sexto round, tudo junto em letra minúscula, você pode dobrar as suas odds. Claro, se você acertar a aposta e fizer tudo certinho, de acordo como eu expliquei lá no Instagram do sexto round. Vai lá, tá tudo descrito nos stories, tem o link, também tá nos destaques fixados, né, o UFC 285 promo. Vai lá que você vai entender. Só que, sei lá, ainda tenho minhas dúvidas, o melhor adversário que o Chave Carter enfrentou na carreira dele foi o Neil Magny. E a julgar pelo que o Durinho fez com o próprio Neil Magny no UFC Rio, não fiquei tão impressionado assim. É grande pra categoria, 1,85m de altura, 1,97m de envergadura e completaço, né, vidro elétrico e freio a disco nas quatro rodas. Só que, apesar de ter o multidisciplinar, combate e samba como base, todos esses predicados, Rakimonov não é um grande especialista em nada. É aquele cara equilibrado, nota 7,5 em tudo. O foco foi sempre ser lutador de MMA, tanto que estreou no Amador com 17 anos. O estilo lembra um pouco o saudoso Zabit Magomed Sharipov. Ou seja, usa muito bem os chutes retos e giratórios na longa distância, tem box bacana, queda e finaliza bem. O que não faz sentido pra mim é tirar o Geoff Neal pra pangaré, como vem fazendo por aí. O hype cegou a galera. Tá parecendo o Gilbert Durinho vs Hansa Kimaev. Pra quem não lembra, eu passei a semana daquela luta chamando de maluco quem achava que o Lobo não ia passar perrengue e atropelar o Durinho. E a gente viu o que aconteceu. Em primeiro lugar, quando a gente viu o sétimo do ranking sendo o Zebra nessa proporção contra o nono. Acho que só em Durinho vs Kimaev aconteceu algo do tipo. Mas o principal é, o Neal também é robusto pra categoria. Em 26 lutas, só perdeu uma no chão e foi em 2013. Tem 90% de defesa de quedas e, em pé, acho ele superior. Porque não é qualquer um que troca a porrada franca com o Vicente Luque e com o Mike Perry e nocauteia ambos. Ele também venceu o Santiago Ponzinibbio em pé e parou 7 quedas do Belal Mohamed. Que, questionavelmente, é um wrestler até melhor do que o Xavikata. Não me entendam errado. Também acho o Sbeck sinistro. Mas não tenho essa confiança toda baseado no nível de enfrentamento. O Geoff Neal, Zebra na proporção de 5 pra 1, soa com uma simetria grande. Akmonov é o favorito. Não é o estilo dele, mas ele tem jogo até pra cozinhar a luta se for necessário. Com chutes na longa distância, muito clinch, algumas quedas se for necessário pra vencer. Agora, quem tá achando que o Neal não pode encurtar essa distância, defender as quedas e botar a mão dura, é maluco. No infight, na curta distância, sou mais o Neal, que tem um box lindo. Nessa situação, o Akmonov é mais estático, duro, ereto. É tudo uma questão de se livrar da manutenção de distância, não ser machucado pelo chute e defender as quedas. Mas a tarefa tá longe de ser fácil, mas acho que o americano merece um crédito. Ele mesmo não parece nem um pouco impressionado com o hype, abre aspas. Ele é um cara duro, mas já bati caras duros antes. Posso fazer parecer fácil de novo, não me importo com apostas. Sei que muita gente vai perder dinheiro no sábado. Agora, se eu tiver completamente errado e o Nômade tirar o Neil pra pangaré no sábado, meu braço vai estar completamente torcido. Entro pro trem do hype e declaro o futuro campeão. Porque vocês sabem bem, 28 anos e atravessando competição de nível mundial dessa forma é indício fortíssimo de cinturão. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que a carne de cavalo vai fazer diferença no sábado? Ou concordam comigo que o Jop New tem chance de parar esse hype ou pelo menos tornar o Nômade ser humano, né? De pele, osso que sangra, como o Durinho fez com o Hansard Kimaev? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixa o like pra ajudar o sexto round. E não percam a resenha de ontem em que eu falei sobre uma teoria terrível para John Jones levantada pelo tio Tchel Sonnen que pode explicar muita coisa e não tá com uma cara boa pra sábado, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.